A fiel proteção do teu manto de amor Segurança me traz bom Jesus Abrigado estou, tenho força e valor Me arei tua senda de luz O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em teus braços me entrego Senhor, Senhor Vivei pela fé Protegi-lo assim Na presença de Deus Criador Meu destino de luz Vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Para trás Minha crença em ti Guardarei em repento Teu poder virtuoso Te faz O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em teus braços me entrego Senhor, Senhor Viveri pela fé Protegi-lo assim Na presença de Deus Criador Teu intento, Senhor Teu intento, Senhor Venho em mim revelar Preciosos Preciosos São os planos Planos De valor em valor Quero aqui terminar A carreira A carreira Proposta Por Deus O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em teus braços me entrego Senhor, Senhor Senhor, Senhor Me verei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Pó! Em ser Voce de Deus Obrigado.